Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos gravar uma aula para o processo seletivo de Votorantim e nós vamos começar a falar da questão do Estatuto do Magistério. E aí eu vou já explicar aqui para vocês. Não vou falar do Estatuto item por item. Vou pegar aqueles itens que são mais prováveis de cair na prova, trabalhar algumas questões com vocês. Vocês sabem, o processo seletivo é um pouco mais simplificado. E trabalhar as questões e dividir em capítulos. Então essa é a nossa primeira parte. Eu acho que eu vou até o artigo 20 e depois assim continuo. Tá bom? Então vamos lá. Vou fechar aqui a tela. Deixar eu pequenininho aqui. Colocar a tela de apresentação para vocês. Vamos lá. Pronto. Tá lá. Estatuto do Magistério de Votorantim. Processo seletivo de Votorantim. A banca é a Public Consult, certo? E tem um outro concurso aí que está aguardando a data também. Lá de Votorantim. Mas nós vamos falar aqui do Estatuto. E eu começo aqui na sessão do Estatuto do Magistério e seus objetivos. Eu coloquei já o artigo 2. Não comecei pelo 1. Porque acho que o 1 tem pouca possibilidade de cair. Como eu disse, há pouco tempo. Então vamos focar naquilo que é o principal. Tá? Para os efeitos desta lei, estão abrangidos os profissionais do magistério que desenvolvem atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência. A docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, previsão, orientação e coordenação educacionais exercida no âmbito das unidades escolares da educação básica em suas diversas etapas e modalidades. Veja, gente, que aqui define o campo que a lei, que este Estatuto abrange. Então, olha só. É a questão da docência ou as de suporte pedagógico à docência? Direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais. Cuidado que os outros componentes da escola, como, por exemplo, inspetores de alunos, secretários de escola, não entram no Estatuto do Magistério. E a banca pode, sim, querer colocar para você, de repente, que esses outros profissionais, eles participam do Estatuto do Magistério. Então você tem que estar atento aqui no que representa esse Estatuto e quais pessoas. Direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, coordenação, educacionais exercida nos âmbitos das unidades escolares. Muita atenção, porque pode aparecer, de repente, uma pergunta. Aí vem a sessão 1 da composição. Já vou para o artigo 4 aqui, gente. Professor, o senhor está pulando artigo? Por que, gente? Nosso estudo, existe uma coisa que eu sempre falo para os alunos. Quando você vai prestar um processo seletivo, você tem que pensar que é mais simplificado, você tem que pensar que o tempo é mais curto. Então você tem que ter foco, tá? Foco naquilo que é o principal. Ah, e se caiu o artigo 3? Se caiu o artigo 3, né? Caiu. Mas a probabilidade é sempre menor, porque a gente conhece um pouco as bancas e o que elas perguntam. Se você tem tempo, leia todo. Eu recomendo. Mas o nosso foco aqui no vídeo é nos principais artigos, tá? O quadro do magistério será constituído das classes de docentes e de suporte pedagógico. Muita atenção com isso aqui, tá? Docentes e de suporte pedagógico. Eu repito, falo para as pessoas na hora da prova lembrarem disso, né? Então são dois. Docentes e de suporte pedagógico, tá? Dois que eu digo, né? Dois classes, né? Porque aqui você tem professor PEB1, PEB2, suporte pedagógico você tem coordenador, diretor, orientador, enfim, tá? Artigo 3. A classe de docente será constituída por professores com três níveis. Olha aqui. As bancas gostam de trabalhar muito questões mudando esses números. Então, por exemplo, a banca pode colocar lá a classe de docente será constituída por professores com... E aí você responder. Dois níveis, três níveis, quatro níveis, cinco níveis, seis níveis. E aí você tem que lembrar que são três níveis. Veja, esse tipo de questão é muito comum e essas bancas em processo seletivo elas costumam fazer muito isso. Por quê? É uma questão óbvia, objetiva, que não vai dar recurso, né? Porque você tem que colocar três lá na alternativa. A resposta é clara, objetiva. Então as bancas gostam disso porque dá menos recursos, né? E é uma questão mais objetiva. De acordo com os respectivos campos de atuação da educação básica, essa redação foi dada pela lei 2107-2009. Artigo 6. A classe de suporte pedagógico. Aí veja, aqui falamos dos professores que têm três níveis. Agora vamos falar da classe de suporte pedagógico. Que ela é constituída dos cargos de quê? Diretor de escola, de educação básica, supervisor de ensino, coordenador pedagógico e pela função de confiança de professor orientador de oficina pedagógica. Professor, o que é essa função de confiança? Existe, né? Alguns cargos aqui, no caso de Votorantim, que é chamado de função de confiança. É um cargo que é nomeado ali pelo gestor para exercer determinada função. Então se você é professor da rede, você pode sim ganhar essa função. Ganhar não, tem como você chegar lá, né? Tem os critérios para você chegar lá. Como que você vai exercer essa função de confiança de professor orientador de oficina pedagógica, tá? Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Mas é um dos cargos de... Chamados cargos de confiança, né? Que existem na administração pública. Eles são preenchidos internamente e você pode sair dele a qualquer momento de acordo com os critérios aí estabelecidos pela administração pública, certo? Então, ó, classe de suporte pedagógico tem os seguintes cargos. Diretor de educação básica, supervisor, coordenador pedagógico e a função de confiança professor orientador de oficina pedagógica. Tem que saber que isso pode aparecer também como uma pergunta. Aqui já trouxe uma pergunta do Instituto Fabinácio. Foi eu mesmo que fiz essas perguntas para trabalhar com vocês aqui possíveis perguntas da publiconsult. Utilizei os mesmos critérios da publiconsult colocando quatro alternativas, que eles trabalham com quatro alternativas. Então, o quadro do magistério será constituído das classes. Olha aqui, ó. De professores e de diretores e de agentes escolares, de todos da unidade escolar, das classes de docentes e de suporte pedagógico, professor, professores e supervisor e orientador pedagógico. E aí, gente? É? O quadro do magistério será constituído das classes. O que você colocaria aqui? Tá? A letra de acordo com a lei, né? De acordo com a lei, você responderia letra C, de casa, tá? A, gabarito, letra C. Veja, ó. Das classes de docentes e de suporte pedagógico. Como está na lei? É sempre importante, gente, a gente, ó, responder de acordo com a lei, tá? Das classes de docentes e de suporte pedagógico. Alguém poderia falar assim, ah, mas a D fala que é professor, supervisor e orientador. Mas não está todo mundo aqui, né? Está faltando gente de suporte pedagógico. Portanto, ela não está correta. A, B, todos, não. Lembra que eu comentei? Não são todos. São os das classes docentes e suporte pedagógico. E professores, diretores e agentes escolares. Está aqui, colocou os agentes escolares que também não estão. Então, letra C de casa, gabarito aí, letra C. Olha só, você responderia essa tranquilamente. Artigo 7, vai falar o quê? Os integrantes das classes docentes ou de suporte pedagógico atuarão como? Aí vai definir, gente, a atuação de cada um dos docentes, né? Então, professor de educação básica 1, PEB 1, atua aonde? No Centro Municipal de Educação Infantil, chamado CEMEI, creche pré-escola. Então, o PEB 1 pode atuar em creche pré-escola, de acordo com o item A. De o B, item B, de Escola Municipal de Educação Básica. 1, Escola Municipal de Ensino Fundamental, que eles chamam de EMF, tá? E Escola Municipal de Educação Infantil, Pré-escola e Ensino Fundamental, que tenha, né? Desde ali da pré-escola e também a Escola de Ensino Fundamental. Isso é muito comum acontecer. Por quê, gente? Com a mudança para o ensino de nove anos, algumas escolas, né? Acabaram tendo que adaptar ali o pré para um primeiro ano. Isso acabou depois a escola tendo pré-escola, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Muito comum, e aí elas são chamadas de MIEF, né? Nome grande aqui, que é Educação Infantil e Ensino Fundamental, tá? Então, é importante você saber aonde o campo que atua o PEB 1. No item A aqui, colocou creche pré-escola. No item B, Escola Municipal de Educação Básica, e aí dividiu nas EMFs e nas MIEF, né? Nossa, é até difícil falar isso, tá? E o inciso 2, 2, eita! Professor de Educação Básica 2, PEB 2, vai atuar onde? No item A, de componente curricular do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. B, de Educação Física para Docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Então, é importante entender isso, gente. PEB 2, formado em Educação Física, ele pode atuar aqui, ó, aonde atua o PEB 1, né? Nos anos iniciais do Ensino Fundamental. São chamados especialistas. Ele vai dar aula de Educação Física lá, né? Nos anos iniciais. E o Educação Especial, no item C, especificamente para atuação em salas de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, o AEE, tá, gente? Então, a Educação Especial vai atuar nessas salas de recursos multifuncionais para atendimento educacional. É importantíssimo você saber aonde atua cada um. Professor, isso é muito básico. Todo mundo sabe isso. Nem todos, viu, gente? Você tem que pensar, sempre quando a gente está dando uma aula, tem pessoas que estão começando no magistério. Então, para elas, algumas siglas, algumas coisas, são ainda desconhecidas. Então, você precisa explicar isso. E tem gente que, apesar de, inclusive, estar no magistério há algum tempo, até erra essas questões. Ou porque vem de outro município e as siglas são diferentes, e aí acaba confundindo, né? Isso é muito normal, gente. Então, é sempre importante a gente estar aberto para o aprendizado, estar aberto para entender as questões, tá? E o 3, inciso 3, Diretor de Escola de Educação Básica, Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio. Diretor atua aí, tanto no Infantil, quanto no Fundamental, quanto no Médio, certo? Supervisor Escolar, não é um supervisor, ele atua aí em todos os segmentos, alguns são designados para atuar na Educação Básica, outros designados para Educação Infantil, certo? Professor Orientador de Oficina Pedagógica, nós vamos falar aqui mais tarde dele, mas também a sua atuação aí ligada muito a essa questão aqui da Oficina Pedagógica, e o Coordenador Pedagógico, esse atua onde? na Educação Infantil, tá vendo? Tem Coordenador Pedagógico aqui, nas Escolas de Educação Básica, com Atendimento de Educação Infantil, Ensino Fundamental e ou Médio, tá? Então veja, Coordenador Pedagógico aqui, atuando aqui nas Escolas com Atendimento de Educação Infantil, Ensino Fundamental e ou Médio, tá? Não esqueça, porque muitas vezes, gente, Coordenador Pedagógico, alguns municípios não têm Coordenador Pedagógico na Educação Infantil, então atenção nisso, porque a banca às vezes sabe disso, e vem gente de outros municípios, né, sempre para prestar concurso, os municípios vizinhos, ou até de outros locais, né, de outras cidades, então você precisa estar atento aqui no inciso 10. Parágrafo 1, certo? Isso aqui é o parágrafo, quando é número romano é inciso, vocês viram que tem um pulo aqui, né, é proposital do 7 para o 10, né, são questões que eu acabei tirando, porque não vejo como vai aparecer na prova, os cargos do professor de Educação Básica 1 e 2 exercerão atividade de docência nos respectivos níveis de ensino, tranquilo isso. 5, professor orientador de oficina pedagógica, que tem, né, implementar as propostas curriculares dos níveis e modalidades da educação básica, assessorar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de ações de apoio educacional realizadas no âmbito da Rede Municipal de Ensino Voterante, e zelando didática e pedagogicamente pelo desempenho docente e discente. Então, aqui define o professor orientador de oficina pedagógica, tá, gente? Então, o que ele vai fazer? Implementar as propostas curriculares dos níveis de modalidades da educação básica e assessorar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento de ações de apoio educacional. Muito cuidado para você não confundir quem é professor de orientador pedagógico, de oficina pedagógica, com o papel do coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico, ó, coordenar, orientar e subsidiar o processo de ensino e aprendizagem das unidades escolares, de acordo com as atuais respectivas diretrizes educacionais da educação básica. Então, atenção nos verbos, certo? Aqui fala em assessorar, avaliar, implementar, tá? Então, olhe bem aqui, ó, implementar as propostas. O coordenador, como a própria palavra já diz, coordenar, orientar e subsidiar. Então, atenção para você não confundir, porque a banca pode colocar uma questão tentando confundir você sobre o papel do professor orientador de oficina pedagógica com o papel do professor coordenador pedagógico, tá? Então, a dica é, olhe os verbos, ó, coordenar, coordenar. Se aparecer alternativa, você já fica atento. Dois, de acordo com o Estatuto do Magistério e o Votorantim, estão corretas as descrições de atuação, exceto, muita atenção, porque essas bancas gostam muito de trabalhar com o exceto, gente. E, às vezes, o candidato, no cansaço, ele não lê, não percebe o exceto. E aí vê um, ah, certo? Ele já vai lá em marca, nem lê o resto. Então, calma, certo? Respira e veja bem o exceto, que está sempre em maiúscula. E olha lá, item A. Professor de Educação Básica, PEB 2, de componente curricular do sexto ao nono ano do ensino fundamental e ensino médio. É... Tá certo isso, gente? Opa, olha lá. Tá certo. Ah, então é essa a alternativa? Não, porque é exceto. É, é exceto. B. Diretor de Escola de Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Opa, tá certo? Tá certo? Ah, não, é o exceto. Lembra disso. Professor orientador de oficina pedagógica. Coordenar, orientar e subsidiar o processo de ensino e aprendizagem das unidades escolares de acordo com as atuais respectivas diretrizes da educação básica propiciando a melhoria da qualidade de ensino. Opa! Eu lembrei que o professor falou pra gente lembrar do verbo. E aí falou, professor de orientador de oficina pedagógica, implantar. E aqui tá coordenar. Então, coordenar é de coordenador pedagógico. Achamos, exceto, gabarito letra C. De certo, tá? E D, professor de educação básica, PEB1, de centro municipal de educação infantil, CMEI, creche e pré-escola. Muito bem. Então, o exceto é a letra C, gente. Olha aí, tá vendo? Olha aqui, pegadinha pra confundir. E aí que salva o verbo. Opa! Coordenar é de coordenador. Orientador, lembra do verbo, implantar, certo? Então, já salva essa questão aqui, gabarito letra C. De certo. Artigo 8. Para preenchimento dos cargos constantes do quadro do magistério municipal, será exigidos os seguintes requisitos mínimos. Veja, palavra também que a banca adora trocar. Mínimos, tá? Requisitos mínimos de titulação e experiência, além dos previstos em legislação pertinente. 1. Professor de educação básica, PEB1. Tem que ter o quê? Ser portador de curso de graduação com licenciatura plena em normal superior ou pedagogia com habilitação em educação infantil e ensino fundamental anos iniciais. Gente, esse nome é grande, né? Porque em 2009, hoje, os cursos de pedagogia já tem tudo isso, né? Curso de pedagogia é para tudo. Hoje é para a direção, é para os anos iniciais, enfim. Não tem mais essas divisões que antigamente existiam, tá? Mas está aqui na lei, né? Porque muita gente tem esses diplomas de licenciatura plena, normal, ou pedagogia com habilitação em educação infantil e tal, certo? Então, é isso aqui. Lembra do inciso 1. As bancas gostam muito de perguntas, de trabalhar perguntas com incisos. 2. Professor de educação básica, PEB2. Ser portador de curso de graduação com licenciatura plena correspondente às respectivas habilitações necessárias ao ensino da educação básica. Então, o PEB2 atua ali nos anos finais, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio. E aí, ele precisa ter habilitação correspondente. Professor de história, licenciatura plena em história. Tem outras modalidades lá, né? Alguns cursos de estudos sociais com história ou geografia, enfim. Mas aí, cada edital traz ali português, língua portuguesa, né? Matemática, licenciatura em matemática, enfim. De acordo com o que for exigido aí a disciplina, tá? 3. Diretor de escola de educação básica. Ser portador de graduação com licenciatura plena em pedagogia com habilitação em gestão escolar ou pós-graduação com habilitação em gestão escolar ou ainda, pós-graduação estricto senso na área de educação. Estricto senso, gente, é o famoso mestrado, tá? Lato senso é a pós-graduação, aquela que muita gente faz, né? De 360 horas, às vezes um pouco mais de horas. O estricto senso, ele é o mestrado, tá? Na área de educação. E experiência mínima de 3 anos. Atenção, porque a banca gosta de trabalhar isso aqui, mudar número. A experiência que o diretor tem que ter é mínima, mínima, mínima de 3 anos como profissional de magistério, adquirido em qualquer nível do sistema de ensino. Então, não importa. Você está trabalhando na educação infantil, trabalhando no fundamental 1, trabalhando no fundamental 2, você precisa ter 3 anos como profissional de magistério, tá? em qualquer nível ou sistema de ensino. Trabalhei numa escola particular, não tem problema, tá? Você trabalhou lá 3 anos, né? Trabalhei 2 anos no particular, 1 ano no estado, sem problema, você tem experiência. Aqui, gente, ó, habilitação e gestão escolar, pós-graduação, tal, tal. É o que eu falei. Antigamente, os diplomas vinham com essas designações aqui, né? Gestão escolar, pós-graduação. Hoje, como, por exemplo, meu diploma de pedagogia é mais recente. Ele já não tem isso, né? Minha pedagogia serve para gestão, serve para ser professor PEB1, enfim, tá? Então, agora a pedagogia é para tudo, né? Então, só para vocês saberem, mas aqui está aqui, ó, você tem que ter gestão escolar, pós-graduação e gestão, né? Ou ainda pós-graduação em estricto senso, né? Você fez um mestrado na área de educação, você está habilitado de acordo com o artigo 8, inciso número 3, 4, supervisor escolar, ser portador de curso de graduação com licenciatura plena em pedagogia, com habilitação e gestão escolar, ou pós-graduação com habilitação e gestão escolar, ou ainda pós-graduação em estricto senso, a mesma coisa do diretor na área de educação, experiência mínima de 3 anos também, olha só. Então, você já aguarda aí, diretor é 3 anos, supervisor é 3 anos, diretor é 3 anos, supervisor é 3 anos também. Porque a banca pode perguntar isso, você não vai esquecer isso na hora da prova, tá? Como profissional de magistério adquirido em nível ou sistema de ensino? Eu falo que os alunos ouvem a minha voz na prova, teve um monte de gente que fez Sorocaba, falou que ouvia a minha voz na hora da prova, né? Então, por que? Eu fico falando isso para enfatizar, porque eu sei que a banca gosta de fazer essas perguntas, tá? Então, vamos lá. Professor orientador de oficina pedagógica, deverá ser portador de diploma de especialista com licenciatura plena das seguintes áreas disciplinas, linguagens e códigos, compreendendo as disciplinas de língua portuguesa, língua estrangeira moderna, arte, educação física, ciências da natureza e matemática, compreendendo as disciplinas de ciências físicas, biológicas, física, química, biologia e matemática. Então, veja aqui que o professor orientador de oficina pedagógica, ele tem uma série de licenciaturas que podem, ele pode atuar, né? Por quê? Cada um vai trabalhar ali com a sua disciplina, língua portuguesa, língua estrangeira, o papel do orientador de oficina pedagógica aqui nesse caso é exatamente esse. Então, coloca aqui, linguagens e códigos, ciências da natureza e matemática, e assim vai, ciências humanas, no 3, né? Aí vai falar das disciplinas de história, geografia e filosofia, veja, tem filosofia aqui, o item B, ser portador de curso de graduação com licenciatura plena em pedagogia, pós-graduação e habilitação em gestão escolar, ou ainda, pós-graduação estricto senso na área de educação, para implementar, veja de novo, ações de apoio pedagógico e educacional que orientem as equipes escolares na condução de procedimentos organizacionais e funcionamento dos diferentes níveis e modalidades de ensino da educação básica, né? Então, esse papel aqui do professor orientador de oficina pedagógica, você vai ter lá o professor orientador de oficina pedagógica da área de linguagens e códigos, você vai ter lá o das ciências da natureza e matemática, você vai ter lá o professor das ciências humanas, né? Para fazer o apoio aí à questão dos procedimentos organizacionais e também pedagógicos da rede municipal de Votorantim. E o sete, coordenador pedagógico, ser portador de curso de graduação com licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em gestão escolar, ou pós-graduação com habilitação em gestão escolar, ou ainda, pós-graduação estricto senso na área de educação, experiência mínima de três anos. Olha aí, gente, diretor, três anos, supervisor, três anos, coordenador pedagógico, três anos. Tudo três anos como profissional de magistério adquirido em qualquer nível ou sistema de ensino. Então, a redação, gente, das exigências, tanto de coordenador, diretor, supervisor, são idênticas, certo? Guarda isso para você lembrar na hora da prova em 6 ou 7. Caiu a luz aqui, gente, mas não tem problema. Tem um refletor aqui. Deu uma queda, mas tudo bem. A tela vocês conseguem ver tranquilo. Então, vamos seguir aqui. Três, olha, para exercer a função de coordenador pedagógico. O professor deve ter experiência mínima de 30 anos como profissional de magistério adquirido em qualquer nível ou sistema de ensino. E aí, gente, aquilo que eu venho falando, 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 supervisor é três anos, coordenador é três anos, diretor é três anos. Então, você só pode marcar a letra B aqui com absoluta certeza. B de bola, de básico. Então, B. Você nem olha aqui um ano, quatro anos, cinco anos. Você vai direto aqui, letra B, e corre para a felicidade. Gabarito letra B. Então, essa é tranquilo, né, gente? Sessão 2 das formas de provimento. Como? O que é o provimento? Como que você vai colocar as pessoas nesses cargos, nessas funções, né? Então, nós vamos ler isso aqui. Artigo 9. O provimento dos cargos, o preenchimento das funções de confiança e das funções e atividades do quadro do magistério serão feitos respectivamente por nomeação, designação e admissão. Então, olha isso aqui com muita atenção. Olha só. Preenchimento da função de confiança, né? Nomeação, designação e admissão. Não esqueça isso, gente. Porque pode cair lá uma pergunta, colocar o artigo 9, respectivamente por, e aí você tem que completar lá. Nomeação, designação e admissão, tá? No, de, ad, né? Nomeação, designação e admissão, tá? Então, não esqueça. No, de, ad, tá? Artigo 9. É nomeação, designação e admissão pra você gravar, porque pode aparecer uma pergunta dessa. Artigo 10. A nomeação prevista no artigo anterior será feita 1, inciso 1, em caráter efetivo para os cargos da série de classes dos docentes e das classes de suporte pedagógico da carreira do magistério. E será mediante concurso de provas e títulos. Gente, a banca pode tentar te enganar e colocar só provas. Não existe. Só provas, apenas quando é sempre cargo de carreira pedagógica, docente, suporte pedagógico, é sempre de provas e títulos. Ah, e se fosse de espetor de anúncios, é de provas e títulos? Não, aí é de provas, tá? Mas no suporte pedagógico, na classe da docência, é sempre provas e títulos de conformidade com as normas estabelecidas em edital próprio. Então, não vai errar isso aqui, tá, gente? É sempre provas e títulos, porque aqui nós estamos falando de caráter efetivo, tá? Parágrafo único. O preenchimento das funções de confiança se dará por livre designação do prefeito municipal. Então, veja só, tem lá uma função de confiança. O Fábio é professor de Votorantim. Aí o prefeito quer que eu vá para o cargo lá de coordenador, né, de suporte pedagógico lá, o cargo que a gente citou aqui, por exemplo, vou voltar aqui, ó, professor orientador de oficina pedagógica. Então, esse é um cargo ali de livre provimento, certo? E aí o prefeito vai me designar para aquela função de confiança. Designado, eu preciso ter lá, ser professor, né, ser designado para essa função de confiança, o prefeito, assim como ele me designa, ó, quase não sai agora esse verbo, hein, mas assim como ele me coloca lá, né, ele também pode tirar a hora que ele achar por bem tirar, tá? Por isso que é função de confiança, certo? Sessão 3 das condições de provimento. Artigo 11. Esse aqui, gente, tem muito número. São artigos muito bons para fazer pergunta. Artigo 11. Artigo bom para fazer pergunta. E pode cair lá no seu processo seletivo de Votorantim. O provimento de cargos de docentes dar-se-á nas seguintes condições. Um inciso. Um cargo para cada turma de no mínimo. 20 alunos. Veja, gente. De no mínimo. A redação desses incisos, todos vão falar de no mínimo, de no mínimo, de no mínimo. Não tem no máximo, tá? Não tem no máximo. Tem no mínimo. Então, se a banca trocar lá para no máximo, seja cargo de condições de provimento, artigo 11, é tudo no mínimo, tá? Então, no mínimo, 20 alunos em cada centro municipal de educação infantil. Cresce com atendimento parcial integral. Olha só. Inciso 1. Está falando aqui das turmas de creche. Turma de creche é sempre um número menor de alunos. E qual o número que está aqui? 20. Não esqueça disso. 20. Né? Creche, 20. No mínimo, 20 alunos, tá? No CM, no C6, aqui, ó. Está na creche. Crescentro Municipal de Educação Infantil. 20 alunos. Não vai esquecer isso, porque isso aqui eles adoram fazer essas perguntas. Um cargo. Inciso 2. Um cargo para cada classe permanente de, no mínimo, 25 alunos em cada centro municipal de educação infantil. Pré-escola em período parcial. Ó, creche é menos, lembra disso. Creche é 20. Aí passou para a pré-escola, 25. Aumentou 5, tá? Continua no mínimo aqui. Não esquece do no mínimo. 3. Um cargo correspondente a cada classe permanente de, no mínimo, 25 alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. Ó, manteve, ó. Pré-escola, 25. Do primeiro ao quinto, 25 também. Olha aqui, ó. 25, 25. 20, 25, 25. Tá? Não esquece isso. Do primeiro ao quinto, 25. No primeiro ao quinto, 25. 25, tá? Vamos lá para o número 4. Um cargo para cada conjunto de, no mínimo, 20 horas-aula. Ó, mudou aqui, hein, gente? Olha aí, olha aí, ó. Aqui nós estamos falando de aluno. Aqui nós estamos falando de aluno. Aqui nós estamos falando de aluno. No inciso 1, 2, 3, falamos de aluno. Agora, no 4, gente, falou de horas-aulas. De 20 horas-aulas curriculadas do quinto ao nono ano. Aí a banca pode trocar isso aqui, ó, para 20 alunos. Aí você lembra do 20, mas não lembra da hora-aula. Aí você erra. Né? Ou na hora de ler, você distrai, né? Nem vê o hora-aula, acha que é aluno. Ou acha que a banca coloca aluno. Você acaba achando que é hora-aula e você se confunde. Então, ó, do quinto ao nono, nós estamos falando aqui de, no mínimo, 20 horas-aulas, tá? Então, voltando aqui, ó, voltando. 20, 25, 25. Falamos de creche 20, pré-escola 25, primeira ao quinto 25. Aí falamos aqui do quinto ao nono, 20 horas-aulas, tá? Inciso 5. Um cargo para cada sala de recursos multifuncionais com atendimento educacional especializado, modalidade de ensino, com funcionamento no contraturno das classes comuns de educação básica. Não é no turno, tá? É no contraturno. A banca adora trocar essa palavrinha aqui e muita gente cai. Então, é no contraturno das classes comuns de educação básica. Veja, um cargo para cada sala de recursos multifuncionais, que é o famoso AEE, tá? E 7, coordenador pedagógico, um cargo para cada unidade escolar com atendimento de educação básica. Então, é um cargo para cada unidade escolar. Tranquilo aí, né? AEE, um cargo, coordenador pedagógico, um cargo. Você não vai esquecer. E vamos para as questões aqui. Número 4. O provimento de cargos docentes da RCA. Nossa, eu adoro falar isso aqui. Da RCA, nas seguintes condições. Ah, um cargo para cada turma de, no mínimo, 20 alunos em cada centro municipal de educação infantil. Nossa, o professor falou que creche é menos, creche no mínimo 20. Eu lembrei disso. É a A já. Aí eu marco o A aqui. Nem leio o resto. Negativo. Você vai ler todas as alternativas. Como se faz prova? Eu entendi que é a A. Opa, eu venho aqui, faço a minha marcaçãozinha na A aqui. Eu coloco aqui, né? Um asterisco, um X. E falo, opa, acho que é essa. Mas vou conferir, vou conferir. Dois, um cargo para cada classe permanente de, no mínimo, 30 alunos para centro municipal de educação infantil pré-escola. Peraí, 30? Será que é isso? Opa, eu lembro que o professor falou 20, 25. 25. Ah, então aqui está errado. 30, aumentou 10, aumenta 5 lá. Ah, queria me enganar. C, um cargo correspondente à classe permanente de, no mínimo, 35 alunos do primeiro ao quinto? Não, não é isso não. Lembro que o professor falou 20, 25, 25. Então, também não é a C e D. Um cargo para componente, no máximo, de um cargo para cada conjunto de, no máximo, 20 horas de aulas de componente curricular. De quinto, mas espera aí, o professor falou que era 20 horas de aulas. Olha, está certinho isso aqui. Fiquei na dúvida agora. É a A e a D também está certo? Não, né, gente? Olha aqui, no máximo, no máximo, eu falei, todas são, no mínimo, no mínimo. Viu como a banca pega você? Você leu no máximo aqui? Você nem percebeu. Fala a verdade. A gente nem percebe, gente. Nosso cérebro está ali na prova. Você lê no máximo, mas teu cérebro está pensando no mínimo. E aí você passou batido. Olha o perigo, né? E aí se a banca pega de maldade, coloca essa aqui na A. Essa D na A aqui, você lê assim, rápido. Um cargo para cada conjunto de, no máximo, 20 horas de aulas. Aí você fica concentrado aqui. O professor falou, 20 horas de aulas, para a gente não enganar. Está certo, está certo. Aí você marca. E nem lê o resto. Olha aqui, no máximo. Está vendo? Eu falei, todas são, no mínimo. Então, atenção. É assim que a banca te pega. E aqui, realmente, o gabarito é A. A banca não é tão bonzinha quanto essa questão aqui, tá? Normalmente, eles pegam essa D aqui e já colocam no primeiro. Ou trocam aqui, no máximo, aqui, para você se enganar. Então, quem marcou A de amor, lembrou e acertou. Certo? Artigo 13. A designação para o exercício da função de confiança de professor e orientador de oficina pedagógica recairá, obrigatoriamente, sobre os profissionais da carreira do magistério do município público do município de Votem, desde que tenham sido previamente avaliados, quanto ao preenchimento dos requisitos que satisfaçam as exigências das atribuições a serem desenvolvidas. Então, vamos lá. Olha só. Lembra daquele cargo que eu falei? O prefeito vai lá e me nomeia, né? Por cargo de confiança de professor e orientador de oficina pedagógica. Só que, primeiro, ele diz aqui, recairá obrigatoriamente. Não é facultativamente. Tá? Cuidado. É obrigatoriamente. Sobre os profissionais da carreira do magistério público de votante. E eles, ó, desde que tenham sido previamente avaliados. Então, o prefeito pode me designar, mas eu tenho que ter sido previamente avaliado, se eu preencho os requisitos que satisfaçam as exigências das atribuições a serem desenvolvidas. Então, atenção aqui no artigo 13 e no obrigatoriamente. Parágrafo 1. Ao funcionário público integrante da carreira do magistério, que vier a ocupar transitoriamente função de confiança, será devida a remuneração dessa função, acrescida de todas as vantagens pessoais inerentes a seu cargo efetivo, enquanto permanecer nessa situação. Veja que palavras essenciais para você entender esse parágrafo 1. Então, essa função, ela é transitória, gente, ela não é permanente. Você vai ser designado lá para ser professor orientador de oficina pedagógica, mas isso não é eterno, isso é transitório, que é uma função de confiança. Provavelmente, né? Provavelmente não. Então, com certeza, desculpa, essa função, ela tem uma remuneração especificada em lei lá, que é relativa, né? Essa função designada e que você leva todas as suas vantagens inerentes a seu cargo efetivo, tá? Então, quando você é designado para essa função de confiança, essa função tem uma remuneração específica, e aí você carrega também as suas vantagens pessoais do seu cargo efetivo, enquanto você estiver no cargo, tá? Parágrafo 2. Quando na hipótese do parágrafo anterior poderá o funcionário optar pelo recebimento da remuneração correspondente ao seu cargo efetivo originário, se esta lhe for mais vantajosa, desde que a jornada de trabalho seja a mesma. O professor não entende nada disso. O que acontece, gente? Eu sou um professor muito antigo de Votorantim, já avancei no plano de carreira, fiz mestrado, fiz doutorado, incorporei todas as vantagens que eu tenho, e aí fui designado para esse cargo. Só que esse cargo, o salário é menor do que o meu salário. Hum, aí o que eu faço? Eu opto pelo meu salário de cargo efetivo, porque o meu salário lá do cargo de função de confiança é menor que o meu. Então eu não vou ganhar menos, né, gente? Eu vou optar, lógico, pelo mais vantajoso. Ah, mas qual é a vantagem disso? É que às vezes, gente, o professor é um professor de sala de aula, e ele, de repente, quer experimentar ali um outro trabalho de orientação pedagógica, enfim, que não é diretamente com o aluno, é mais ligado aos professores, e isso, às vezes, é o atrativo, né? Às vezes, muitas vezes, é pelo salário. Na maior parte das vezes, acaba sendo também importante, porque você acaba ganhando um pouco mais. Mas se o professor tem uma carreira de muito tempo, ele pode optar pela remuneração do seu cargo efetivo originário. Capítulo 4, do preenchimento de funções, atividade. Artigo 14, Ah, só complementando, gente, teve alguma dúvida, você pode postar lá nos comentários, eu respondo todos os comentários do meu canal. Não sei até quando eu vou conseguir fazer isso, mas, por enquanto, está dando. Eu separo pelo menos ali 10, 15 minutos, 20 minutos, todos os dias eu respondo todas as perguntas, todas, comento, boto coraçãozinho, dou like, né? E comento alguma coisinha, quando a pergunta é um pouco mais específica, eu faço lá um comentário específico. Quando é só um agradecimento, elogios, for uma crítica também, eu vou lá e comento, né? Agradeço. É uma coisa que eu acho importante aí. Se tiver alguma pergunta, pode também colocar lá. Artigo 14, As admissões para as funções e atividades de classe dos docentes serão feitas para o preenchimento de turmas, de classes ou aulas excedentes apuradas ao processo após o processo de atribuição regulamentado na forma da lei. Então, gente, vamos supor, a prefeitura fez lá o processo de atribuição, atribuiu e ainda assim ela não conseguiu preencher todas as turmas ou classes ou aulas excedentes, tá? E aí elas vão fazer essas admissões para as chamadas funções e atividades da classe de docente, conforme está no artigo 14. Artigo 15, poderão ser feitas admissões para funções e atividades da classe docente também nos seguintes casos. Então, vamos lá. 1, para reger turma, classes ou ministrar aulas cujo número resuzido, especificidade ou transitoriedade não justifique o provimento de cargo. Então, vamos supor, a prefeitura lá, por isso que a prefeitura faz processo seletivo. A prefeitura tem lá uma classe lá que surgiu devido a uma demanda muito específica de um bairro, moradores que se mudaram lá, uma área de ocupação, enfim. E aquilo ali, aquele primeiro ano que surgiu lá, ou segundo, ou terceiro, aquilo lá só vai ser nesse ano. Depois, no ano que vem, não vai ter essa demanda. Então, não justifica você preencher o cargo ali porque, enfim, não vai ter mais demanda. Então, nesse caso, está previsto aqui em CISU 1. 2, para reger turma, classe ou ministrar aulas em substituição, atribuídas a ocupantes de cargo ou de funções e atividades afastadas a qualquer título. Aí são os diversos afastamentos que ocorrem na docência, né, gente? Até os afastamentos para funções designadas. Eu sou professor titulado uma sala e aí fui designado para ser lá, para fazer parte lá do pedagógico, ou fui convidado para ser o secretário de educação, diretor de educação, ou eu tive um problema de saúde, enfim, tá? Ou eu peguei uma licença sem remuneração. E aí, né, o que diz aqui, ó, afastados a qualquer título, tá? Certo? E aí você tem que ter ali o professor para substituir. Ah, o professor foi eleito vereador e não quer ficar como vereador e professor, ele só quer ficar como vereador porque o vereador pode acumular, né, essa função. O professor, aliás, pode acumular essa função, né, de quando você exerce o cargo de vereador, você pode continuar. É ali no magistério, outras funções também podem. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas, assim, se você se afasta, por exemplo, para o mandato, prefeito, vereador, deputado, alguém precisa substituir, né? Então, afastados a qualquer título. Três, para reger turma, classe, omestrará os decorrentes de cargos vagos, ou que ainda não tenham sido criados, tá? Também as mesmas situações aqui que podem ocorrer aí no decorrer do ano, tá? Vamos lá. Parágrafo um, As admissões poderão ser feitas, a, por prazo determinado, não podendo exceder o ano letivo e que ocorra para períodos superiores a 30 dias. Veja, olha aqui a regra, é por prazo determinado e não pode exceder o ano letivo. Ano letivo é o quê? 2020 é um ano letivo, 2021 é outro ano letivo, tá? Então, não pode passar de 2020 para 2021 para períodos superiores a 30 dias. é muito importante você estar atento a isso. 30 a 30, tá vendo? 30 a 30. Para períodos superiores a 30 dias, para período não superior a 30 dias, preste muita atenção, porque a banca adora trocar isso. Parágrafo dois, as admissões de que trata esse artigo deverão preferencialmente, preferencialmente, não é exclusivamente, é preferencialmente, recair no mesmo candidato aprovado no processo seletivo para atender a substituição de titular ao qual já tenha substituído anteriormente dentro do mesmo ano letivo nos termos de regulamentação a ser expedido pela Secretaria de Educação, tá? Então, gente, cuidado aqui com preferencialmente, né? Que também as bancas adoram trocar isso por exclusivamente, obrigatoriamente, tá? Então, ó, o que ele diz, preferencialmente recair no mesmo candidato aprovado no processo seletivo para atender a substituição de titular ao qual já tenha substituído anteriormente dentro do mesmo ano letivo, tá? Tranquilo isso aqui também, né? Então, vamos lá para a questão. 5, de acordo com o artigo 15, parágrafo 1, as admissões poderão ser feitas a por prazo indeterminado não podendo exceder o ano letivo em que ocorra para períodos superiores a 30 dias. Veja, gente, olha a banca colocando aqui, ó, indeterminado, não, é determinado, né? Então, já eliminava aqui. Por prazo determinado, não poder exceder o ano letivo em que ocorra para períodos superiores a 20 dias. Não, falei 30 a 30, né? Lembra que eu falei? 30 dias, 30 dias. em caráter eventual por período não superior a 45 dias, nos termos da legislação, não. Falamos o quê? Falamos de 30 dias, 30 dias. E aí, em caráter eventual por período não superior a 30 dias, nos termos da legislação específica. letra D, de dado, gente, está correto, ó, tá o 30 aqui, ó. Não superior caráter eventual que nós vimos aqui, ó, no item B. Super tranquilo também essa questão. Gabareto letra D. Parágrafo 3, com exceção da situação prevista no parágrafo anterior, o ocupante de função ou atividade que tiver cessado o seu vínculo poderá ser readmitido dentro do mesmo ano letivo. Então, presta atenção. Você foi lá, fez o seletivo, né? Tá lá. Aí cessou o seu vínculo. Por algum motivo, lá em junho, cessou. Aí deu um problema lá. Em agosto te recontrataram. Pode, pode. Tá aqui, tá previsto aqui. Parágrafo 3, tá? Artigo 16. Agora, e se for no ano seguinte? Aí não, né? Aí não, tá? Artigo 16. O preenchimento de funções e atividades da classe docente será efetuado mediante a admissão que será precedida de processo seletivo de provas e títulos, tá? Então, olha aqui, ó. Provas e títulos. Parágrafo 1. Os requisitos para preenchimento de funções e atividades da classe docente serão os mesmos para os respectivos cargos, conforme o artigo 8, que a gente viu. Todas aquelas exigências lá são as mesmas no processo seletivo de provas e títulos. Parágrafo 2. Até o final do ano de 2007, poderá ser admitido docente para exercício da função e atividade PM1, ainda que somente habilitado por curso de nível médio. Parágrafo que tá aqui, né? Mas tá perdidaço esse parágrafo aqui. carente de uma atualização, né? Por parte da Câmara de Votorantim aí, porque isso aqui já não tem muito sentido nos dias de hoje. Mas tá lá na lei, né? E o ano aqui, 2007. Artigo 17. O processo seletivo de que trata o artigo anterior será realizado pela Secretaria de Educação na forma a ser estabelecida em regulamento. Artigo 18. Falei 17, né? Artigo 17. Vamos para o 18. As admissões para funções e atividades da classe de suporte pedagógico serão feitas para suprir as necessidades de unidades escolares ou de conjunto de unidades atendidos aos critérios estabelecidos no artigo 8. Nos seguintes casos. 1. Quando da ampliação da rede escolar. Veja, gente. Tá lá uma situação colocada e houve uma necessidade de ampliação no meio do ano devido a algum fator, né? Devido a algum fator não previsto. Por exemplo, a pandemia esse ano de 2020. No município que eu atuo, em Santana de Parnaíba, ele é muito próximo de Alphaville ali, Barueri, e tem o Alphaville de Parnaíba também. Muitos pais começaram a tirar os filhos da escola particular e colocar na rede municipal de Santana de Parnaíba, que é uma rede excelente também. Gosto muito de lá. E aí, gente, o que aconteceu? Começou a criar a sala, né? Vem 100 matrículas lá que você não espera. E aí? Ampliou a rede. E aí? Como é que aqui? Votor Antigo, por exemplo, preenche, né? Quando da ampliação da rede escolar, houve a necessidade de preenchimento de vagas cujos cargos não tenham sido criados. Então, nesse caso, há uma previsão aqui. Lá também há, mas, enfim. Agora, todas as prefeituras, devido a um decreto federal, estão com restrições para contratar, né? Ampliar, dar aumentos, enfim. Mas aí, aqui tem uma previsão no inciso 1 do artigo 8, tá? 2. Para a necessidade de preenchimento de vagas abertas, quando essas, em razão da sua especificidade e transitoriedade, não justifiquem o provimento do cargo, é aquilo que eu falei, é alguma situação pontual, né? Que levou a mudança de alguns moradores para um local, que depois eles não vão ficar lá, aquilo é apenas transitório. Então, não vale a pena você criar cargos, é só para um momento, algum bairro que está sendo urbanizado, uma área de ocupação, enfim. Tá? Então, pode ser uma necessidade aí. E para o preenchimento de vagas remanescentes é o concurso de remoção dentro do mesmo ano letivo, que é aquele concurso lá onde, concurso, né? Quando você tem a opção de mudar o seu cargo, né? Você está numa escola tal, quando você entrou, só tinha a vaga ali, mas é muito longe da sua casa, aí veio um concurso de remoção, apareceu uma escola mais próxima, aí você pede a remoção para aquela outra escola lá, e aí vai ficar a sua vaga lá na outra escola. Tá? Então, é isso. Inciso 3, espero que todo mundo tenha entendido aí os três incisos. Artigo 19, aplica-se as admissões para funções e atividades da classe de suporte pedagógico no que couber as regras estabelecidas na admissão para função e atividade da classe docente. Também, se precisar lá de suporte pedagógico, também está previsto aqui no artigo 19. Artigo 20, os ocupantes de função e atividade serão submetidos à presente lei e no que couber aos regulamentos baixados pela Secretaria de Educação. E o parágrafo único, os vencimentos das funções e atividade serão equivalentes ao da referência do cargo de atribuições, equivalente ao quê? Ao grau A, que é aquele inicial, né? O primeiro ali, então, quando você for no padrão de vencimento lá das tabelas, lá da prefeitura, né? Você está lá no grau A. Tá bom, gente? É isso por hoje. Fizemos aqui... Opa! Volta aqui, rapaz. Fizemos hoje aqui até o artigo 20. Aí nós vamos continuar parte 2 falando desse processo seletivo. Boa prova, bons estudos para todos, né? Ainda tem um tempinho para chegar na prova. Mas bons estudos aí e continue acompanhando o canal. Se você se inscreve, você recebe as atualizações, se você dá like, é importante para o canal. Eu não gosto muito de ficar falando isso, mas enfim... Se você puder ajudar, por favor, colabore aí, dê o seu like, divulgue o nosso canal. Obrigado, gente. Até uma próxima.